Quero que a minha escrita seja a viagem dos sentidos E por mais que andem perdidos vocês vão escalar Nunca na vida vos estou a chamar porrinhos Mas não estão a dar valor àquilo que mandam para cá Estão confusos da importância A matarem-se à distância Agarrados à ganância Bem, mas não dá Eu trato da infância, batalho a ignorância Quero só na nossa vida e por isso resto Metamorfose é vincada nestas linhas que se seguem E só a alma será vingada aos vossos corpos que sosseguem Porque quando chega a altura tu pensares nos que sucedem Não é com palmos que se medem os aplausos que vos seguem Palavras já não me servem Essas só me acompanham nos problemas que me seguem Caminhos que se desenham Por isso vocês venham ou por isso vocês saiam Estão à espera que eles caiam só para ver como se levantam Porque eu não vou esquecer quem se riu da minha queda Ou então vou só lembrar de quem esteve comigo na merda Mas nunca se esqueçam que todos sentimos uma perda Por isso jamais menosprezem o poder de uma conversa Mas com esse hip-hop neva, se eu quiser ser frio, neva Não me travam na trova e com um thriller trago a treva Aquilo que me interessa é como é que um homem trepa Não é como ele dropa ou se faz boom-bap ou trepa Quero que a minha escrita seja a viagem dos sentidos E por mais que andem perdidos vocês vão chegar lá Eu Nunca na vida vos estou a chamar burrinhos Mas não estão a dar valor àquilo que mandam para cá Com confusos da importância a matarem-se à distância Agarrados à ganância Mas não dá Eu trato da infância Batalho a ignorância Quero o sol na nossa vida E por isso resto Ser diferente é ser cool Até fazeres hip-hop Arranjar temas é fudido Porque tu não fazes hip-hop Quem o fazes que o inove És a cópia número 9 Só tens medo de ser tu próprio Se procuras que alguém te aprove Assim se faz o complô Se tu queres o bem bom Repete os 10 refrões e a cultura blow-blow Todos temos bom tom na cultura blow-blow Mas eu não curto o teu som Now that's a blow E eu explico porque é que eu não gosto E se eu não mostro uma arte que é nua Porque é que tu estás amarrado a um poste Quando tu podes estar a correr na rua Porque é que os manos não gostam de fogo Mas estão sempre a sobrar para a fagulha E porque é que tu és todo cheio de dotes E os fortes não têm força nenhuma Vou preencher a lacuna Una vida para a loucura Na devida paz procura Como é que se faz fortuna Lembrante não é fartura Tô numa onda mais futura Mas os textos do passado São desabafos de androida Sorry guys Quero que a minha escrita Seja a viagem dos sentidos E por mais que andem perdidos Vocês vão chegar lá Eu Nunca na vida vos estou a chamar burrinhos Mas não estão a dar valor àquilo que mandam para cá Tão confusos da importância A matarem-se à distância Agarrados à ganância Desculpem mas não me dá Eu trato-te da infância Batalho a ignorância Quero só uma nossa vida E por isso resto a RÁ 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 3 mil anos antes de Cristo boy On some sand shit Isto é para as cabeças de falcão Let the sun shine in baby You need to come with me Everything's gonna be alright Deixa a luz entrar para ver o sol arreiar Everything's gonna be alright Conhecimento não ocupa lugar Everything's gonna be alright Eu só quero o vosso bem ou eu não estava a cantar Yeah yeah Everything's gonna be alright Oxalá Blessed be you all I'mma be definitely a fall O Deus sou Grande abraço ao Rockman Obrigado por ter estado lá enquanto eu estive down Another hit Witchcraft Productions